São os funerais sob suspeita de Covid que mais preocupam. Eu estou aqui no cemitério municipal maior de Cachoeira do Sul com o José, ele que é responsável pelo local. Boa tarde, José. Boa tarde. O que mudou? Porque aqui está tudo fechado, tudo chaveado, só você e alguns funcionários estão trabalhando. O que mudou na nossa rotina foi assim. Devido ao Covid, o prefeito lançou um decreto e o decreto está sendo cumprido. A visitação foi cancelada, enterros continuam no normal, o máximo 10 pessoas e a nossa rotina continua a mesma. A secretaria funciona normal, a gente lança boleto o mínimo possível, a pessoa não entra lá no escritório, a gente recebe ela no portão, o funcionário retira lá o boleto, entrega para ela e ela, no mais, nós continuamos no mesmo ritmo como sempre. Você falou limite aí de 10 pessoas no sepultamento quando não existe nenhuma suspeita de Covid, porque fora isso não existe sepultamento. Isso. Se tiver qualquer um motivo assim, que tenha desconfiança que seja Covid, não há velório. A pessoa vai ser enterrada, se o parente quiser, vai ser enterrada automaticamente já na hora, ou vai ir lá para o crematório e vai ser cremado automaticamente na mesma hora. E o trabalho dos coveiros? Eles estão utilizando máscara, utilizando luvas? O prefeito automaticamente, com o secretário nosso lá e o vice-prefeito, já quando foi, teve suspeita, já que disse que começou há meses atrás, né? Cachoeira não. Nós já tinha, o nosso material sempre teve. Aí o prefeito reforçou, luva, botas, capa, tudo foi mandado mais do que já tinha, né? Nosso coveiro, todos eles estão bem protegidos. A visitação, ela não acontece, a gente, tanto que a gente está aqui gravando do lado de fora, mantendo essa distância de segurança, no mínimo aí de um metro e meio. Existem pessoas que mesmo assim batem aqui, solicitam a entrada no local? O nosso maior problema é esse. A visitação, a pessoa vem aqui, a gente é o mais educado possível, mas a pessoa quer entrar para visitar o cemitério. Porque tem parente, né? A gente entende, só que hoje o cemitério não é o melhor lugar para ser visitado, né? Porque até o cemitério é visitado por bastante pessoas de idade, né? Então, querendo ou não, o cemitério vai se tornar um local de contágio, se acontecer, né? Então a gente pede assim, ó, que a pessoa não venha ao cemitério agora, não é a hora, né? Quando passar, que o prefeito liberar, os portões vão ser abertos normalmente, como sempre foi, só que hoje não é a hora e nem o local. Porque é como a pessoa mesmo da funerária fala, hoje ela enterra uma pessoa, mas não sabe do que, automaticamente do que ela morreu. Pode ser do Covid ou pode não ser. Pode ser só uma gripe, mas pode não ser. E o cemitério não é o local para estar hoje, entendeu? É só isso que a gente pede, que a pessoa deixe para vir no cemitério depois que for liberado. Passou, que o prefeito liberou, o portão ser aberto, vai ser normal, sempre foi. A gente tem em Cachora do Sul casos confirmados, uma delas em Porto Alegre, a outra recebeu alta, que é um senhor aí de mais de 80 anos em Cachora do Sul, já recuperado da doença. A gente torce para que o município não chegue nem o país ao caos que chegou a outros países. Mas se isso vir a acontecer, qual é a capacidade do cemitério municipal? Hoje o cemitério municipal, a capacidade dele é quase zero. E assim, hoje nós trabalhamos com o mínimo possível de vagas. É aberto uma carneira para enterrar outra pessoa. O cemitério não tem mais onde fazer aqui no municipal. Tanto é que agora o Jardim da Passa está sendo usado para isso. Nós estamos fazendo mais carneiras para abrir mais vagas. Mas o cemitério municipal hoje vai trabalhar com o mínimo possível de vagas. Provavelmente vai ser aberto vagas para ser enterrado outra pessoa. Isso naqueles túmulos que já tem proprietários. Que já tem proprietários, que nem é o túmulo, provavelmente vai ser as carneiras. Que o túmulo já tem em si o dono. As carneiras sim, as carneiras vencidas. E nós estamos com um problema também por causa do Covid. A pessoa não pode vir aqui retirar o boleto para pagar. Ou pelo menos informar se não vai pagar. Para nós poder abrir ela. Então nós temos que esperar passar o Covid para nós poder abrir a carneira. Para poder comunicar a essas pessoas que estão em atraso para daí então liberar. Para abrir a carneira. José, agradeço todas as informações. Muito, muito obrigada. Não, por isso. Obrigada mesmo. Bom, Daniel, são essas as informações aqui do cemitério municipal de Cachoeira do Sul. E infelizmente, como disse o José Luiz, a capacidade para receber aqui é de praticamente zero. A gente espera que não exista essa necessidade. Mas enfim, segue o isolamento social e essa recomendação para que todas as pessoas lavem bem as mãos e se cuidem, se protejam. Utilizem sempre que possível e necessário a máscara. Eu volto contigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.